Então fala galerinha, ministrei o Neto na área, galerinha se liga na minha skinzinha de paraquedas nova, vai ter invejoso falando que é mentira, mas se liga aí, caraca agora é, skinzinha de 5 pila meu irmão, 5 mil reais, tá achando que é brincadeira que eu nasci desse tamanho com essa idade? Ah não, pô essa arminha aqui é debochada, caiu de lerdão, caiu de lerdão dono mortal, tá de brincadeira, isso não existe, vocês me veem brincar, caraca eu voltei a gravar justamente no pior evento que existe que é essa porcaria aqui, passou o vagabundo lá, que evento ruim que eu voltei hein galera, fala pra mim, fala pra mim família, Olha a skinzinha da minha cá, tá muito pica, só quem é inscrito do canal consegue ver, se você não tá vendo é porque tu tá de lerdão, tá maluco doido, nasci ontem? Tá de lerdão, a skinzinha da minha cá filho, esqueça, já tem um bot ali Nossa, olha o foguinho saindo da arma filho, a arminha de gelo Capacetezinho de borboleta, se tu não tá vendo é porque tu é lerdão, o papo é reto Ai meu coquinho, tomou-lhe uma moca, tome Queima filha da puta Porra, isso aí foi longe, passou o dinheiro, passou o cara ali Essa molotov foi do outro lado do mapa E hoje, se eu sair, não vou sair Pô, queria varar aquela porra ali só pra trolar ele Vocês viram a arminha dele pra fora? Sai daí bicho, sai daí bicho Tá doido, tá doido Tu é seguidor do Ririca e a outra? Isso aqui é seguidor do Ririca e a outra Rapaziada, hoje, hoje vai ser o grande dia O retorno, ministro coach, vocês tão fudidos Caralho, de verde e amarelo, eu nunca vi gente em pior situação do que o homem brasileiro O homem brasileiro tá rendido, mano Vocês precisam de uma palavra de alguém que tem conhecimento de verdade Eu vou lançar o foguetinho aqui Quer dizer, homem bala O homem bala, ministro é bala Creu Creu Agora é hora de voar Tem um cara andando por aqui, mano, mas eu não vou Eu não vou me embrenhar com ele no meio da mata agora, não Tem mais o que fazer Vou naquele cara ali Caí em servidor de ali babar, né Caralho Quer me matar, né Não morri aqui porque deu um... Não toma na primeira, toma na segunda, né O boneco ficou parado igual um dois de pau Não tinha como Ministrinho Neto Na área Tem alguém andando aqui Ministrinho Neto com ministro coach, filho E já vou soltar a redpill, hein Aqui vai ser difícil eu sair morto O que é que tá falando? Alguém do meu time, o maluco já meteu em sânscrito Índia, né Aonde começa a cultura no mundo Nada mais, nada menos do que Onde tudo começa A gente tem que respeitar muito a Índia, galera A cultura indiana é milenar É onde tudo começou Sânscrito é o primeiro idioma falado no mundo, escrito Falado e escrito É o sânscrito Só que no mundo de hoje que a gente vive A Índia é um reflexo, né Aquela loucura Porque a gente tá nessa insanidade Não tem pra onde ir E eu já vou soltar a redpill aqui, galera Presta atenção que vocês estão precisando Da red Vocês estão precisando Uma mentira que a gente cresce escutando Já vou desmentir agora de primeira Atrás de um grande homem Sempre atrás de um grande homem Que arma do caralho Existe uma grande mulher Isso é mentira Isso não existe Isso não existe Escuta aqui, seu otário Isso não existe Um grande homem Que faz uma grande mulher Porque sabe o que vocês querem? Prepara pros porro Vocês tem que me escutar calado Vocês sempre tão querendo discutir Comigo aqui nos comentários Só que porra Quem tem um conhecimento Nessa porra Sou eu Não é você Você tá aqui pra me escutar Então abaixa tuas orelhas aí Porque quando um burro fala O outro abaixa a orelha Caralho Vamos aprender a respeitar Vamos aprender a respeitar esta porra E escutar quem tem a voz da razão Vocês querem se relacionar com uma mãe Uma mãezinha Querem arrumar uma mãezinha Aí toma ali chifre A mulher acaba com a tua vida Rouba teu dinheiro Tu sai de casa Com uma mão na frente Outra atrás Toma ali uma marinha da penha Perde casa Perde carro E ainda fica sem ver O filho ainda mete filho na mulher E se fode Aí fica aí rendido tomando remédio Com depressão Porque vocês são otário Vocês são Meu time já veio Eu posso avançar Vocês são Escuta aqui irmão Escuta aqui Não existe Não existe Esse papo De que porra Vou encontrar o amor da minha vida A mulher vai transformar Quem Isso não existe Lerdão Tu vai se trepar nessa Porque O Presta bem atenção Nessas palavras A função da mulher É destruir a sua vida Porra Nada mais Nada menos Do que isso Nesse teu papinho De que vou encontrar O amor da minha vida Você Só vai Se foder A gente Cresce E se desenvolve Na vida Solteiro E aí Quando o momento Surgir Quando o destino Escolher Vai surgir Alguém Na sua vida Ou não Ou não Porque também A merda Acontece muito Na vida De vocês Porque vocês Querem decidir A porra toda E é aí Que a vida Acaba Deixa eu Só ver o que Que tá rolando Aqui Porra Calma aí Galera Tô sentindo Uma loucura Acontecendo Aí Que isso Que isso Tomei um tiro Foi mal De todos Isso aqui Isso aqui É Que isso Família Arminha Do Sete Perna Algumas coisas Na vida Escuta Ministro Coach Que não ia ter Não ia ter Esse episódio Aqui no canal Não Mas eu falei Pô Já que eu vou Voltar Eu quero Voltar Eu preciso Trazer Ministro Coach Parte 3 Porque os dois Primeiro Também Já faz tempo Foi outra Época Muita coisa Eu não podia Falar ali E aqui Também não Então vocês vão Recebendo O conhecimento Em doses Homeopáticas Devagarzinho E aí Vocês querem Escolher Coisas Que não cabem A você escolher Muita gente Aqui no meu canal É seguidor de Jeová Essas putaria Aí Cristã E E o caralho Católico Porra Se tem alguma Coisa A ensinar Se algo De bom Que as religiões Podem ensinar Na granadinha Para falar Que eu não sei Fazer uma granadinha Pelo menos O fato A gente faz É que Algumas coisas A gente entrega Para Deus Para o universo E uma delas É o casamento O casamento Você não escolhe Com quem você vai casar Um grande homem Faz uma grande mulher Quando você se desenvolver Como indivíduo Como pessoa Quando você for um homem Foda Vai surgir uma mulher Foda na sua vida Enquanto você for um frouxo Habitolado Retardado Porque vocês acham Que tudo na vida É dinheiro E não é Dinheiro É só Uma ferramenta Que a gente brinca No plano material Nada além disso Escuta Pô Muita molecada Me acompanhando Dinheiro É uma ferramenta Que a gente brinca No plano material E a mulher Ela é o diabo Na terra Ela vai te testar Ela vai destruir A tua vida Se tu for um lerdão E quanta gente Não tá com a vida destruída E pô Essa semana Fui no casamento Do meu amigo E lá A fofoca que eu não encontro Eles faz muito tempo Porque eu sou um cara solitário Sou solteiro Decidi ser solteiro Depois de muito Me aventurar Tocando terror Na cabeça de mulher Porque pô Eu sou um cara foda Eu sou um cara foda Eu sou um cara carismático E a minha onda Sempre foi ter Relacionamento Conturbado Doideira Doideira Porque era pra se divertir Pô Pô Vocês não conseguem matar Um bote indiano Do caralho Fedorento E a minha onda Era essa Então eu sei Eu sei do que eu falo Eu sei do que eu falo E aí Lá no casamento Descobri que Um colega meu Porque a galera Fofoca nas entrelinhas Galera fofoca Nas entrelinhas Porra Se envolveu com a mulher A mulher com o filho Porra A mulher com o filho Você é maluco De ficar com a mulher Você é maluco Mas tu quer se envolver Nessa pica O problema é teu Se envolveu com a mulher Calma aí Calma aí Relaxa Tudo no seu tempo Tá muito apressado O indiano Vamos mutar Esse filho da puta Se envolveu com a mulher A mulher fez o cara De gato e sapato E ainda voltou pro ex Aí O moleque ficou mauzão E é um cara Que tem uma consciência Boa Rapaziada O moleque aí Com a consciência boa Cabeça boa Mas cara Quando você se rende O amor não é isso não O amor Não é o que vocês Pensam que é não Que é aquela parada Cega que você se entrega Pra outra pessoa Que você vive Pra outra pessoa Isso não é amor não Isso aí é carência Insanidade Loucura Isso 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 é verdade Ó o maluco Vindo aqui de bike Porra Lerdão O cara veio de bike No drop E tomou Só no brioche Caraca Vim andando de bicicletinha Que como quem não quer nada Achei que ia pegar um drop Tomei uma rajada E aí Vocês se fodem Porque o raça Pra se foder É homem otário brasileiro Vocês são muito otário E aí mais otário É o cara que tem dinheiro no bolso E acha que vai comprar mulher Aí que vocês se fodem Aí que ela leva tudo de vocês E eu fico aqui ó Eu fico É cada história que eu vejo De tiktok e youtube Todo dia aparece uma Ainda mais esses famosos aí também Porra O cara sai com a mulher do maluco Aí depois ela termina com o cara e volta E aí O cara vai chorar na rede social Nossa irmão Isso é entretenimento de qualidade Vocês são muito otário Homem com dinheiro então É mais otário ainda Porque ele acha que ele zerou a vida Só que o mental dele O emocional dele É de uma barata E aí ele é feito de puta Porque tem que ser feito de puta Pô Vocês tem que ser feito de puta E sempre que vier uma história Falando que a mulher arrancou tudo do cara Você vai tirar um sorriso do meu rosto Sempre que você me contar uma história Ah a mulher fez isso Isso e isso Eu vou dar um sorriso Porque tem que acabar com a vida desses caras Homem fraco tem que ser depenado igual galinha Vocês tem que ser feito de puta De piranha Arrastar a cara de vocês no chão mesmo E passar vergonha Pra tomar Pra ver se acorda Pra ver se acorda E escuta o que o ministrão tá falando Porra Fica solteiro Para de passar vergonha O cara sai Vai pra puteiro Se envolve com um monte de mulher Volta sujo Pra casa Com um monte de problema na cabeça Fica bitolado Porra Acorda Acorda A vida não é isso não Cachorro Vocês tão parecendo cachorro Aí podcast Redpill Esses podcast Redpill A maior parte do O que os caras mais falam É merda O que os caras mais falam É merda Quem lembra do caso Daquele Matheus Eu esqueci o nome dele Que porra Que ficou famoso na internet Porque ele deu um rage lá Deu um É Eu sou Vocês são beta Mano Tia que ser paulista Ou raça de lerdão É paulista Paulista é o bicho mais lerdão Que existe É o mais otário Porra Quem nunca pegou Mulher de paulista Aqui não tá vivendo Não tá vivendo Elas vêm pro Rio de Janeiro Doida pra dar Doida pra dar pra um carioca Ela sai lá de São Paulo Lá com aqueles mongoloides Vocês são mongoloides Ainda mais se eu tiver Escrita aqui de São Paulo Meu irmão Sai dessa cidade agora Você tá fudido aí Saia dessa cidade Imediatamente Tu tá sendo feito de otário E não tá sabendo Aí O que que eu tava falando Esqueci Fui levantar o O indiano aqui E fiquei Ih, ah não Ah não Ah não, galera Derrubaram o indiano Ali, come cachorro Ah não Ah não Ah não Qual é? Foi o cara que eu matei Porra, tu não voltou não Seu Caralho Nasci ontem, ministro Desculpa Desculpa É o caralho Rapaz Desculpa É o caralho Tu chega assim Com essa tua peripécia Derrubando O meu parceiro Que vende comida Na rua O cara tá vendendo Comida na rua Jogando PUBG Nas horas vagas E tu vem Derrubar o cara Meló Tá maluco Foi mal aí Indiano Hare Krishna Pra você, viu Hare Rama Brincou Brincou Brincaram aqui Caralho Só barulhinho de capa Otário 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 Só podia ser E aí lá São Paulo O que eu falei pra vocês São Paulo São Paulo só tem lerdão Filho Só tem lerdão A gente derruba na tijolada Aquela raça imunda de lá Ô raça imunda Vou até descansar aqui Na praia Com a minha skin De 15 mil reais Hihi Que é outra Jura que é engraçada Essa porra Tomar no teu Pô mané Não tem Não tem uma mirinha Uma mirinha Pro teu pai aqui não? Que isso Dá pra brincar Dá pra brincar Eu queria uma 8x clássica Que a gente jogava antigamente Mas Não é todo dia Escuta o teu coach Se desenvolve sozinho Se desenvolve Ainda mais você que é moleque 18, 20 anos Quiser curtir tua parada Entra no relacionamento maluco Tá ligado Tá ligado? Faz umas doideiras Faz uns jogos mentais Com ela Deixa essa mina doida Deixa essa mina doida Dando pirueta Isso que é maneiro fazer Quando é mais novo Que aí tu vai aprender Várias paradas Tu vai aprender Como é que elas agem Porra é maneiro Jogo mental Em relacionamento É a melhor coisa que tem Quando você é mais novo Agora porra Galera com 25, 30 anos Ainda nessa Ainda nessa 25, 30 anos Nas costas Saindo Saindo pra balada Pra arrumar puta Caralho Vocês não tomam vergonha Na cara não Mané Vocês não tomam vergonha Na cara não Vocês tem que sair Vocês tem que tomar Paulada Chibata de nego Do borel No lombo Sacência tá uma merda Vocês merecem Chibata Como eu não tava Jogando de sniper Mais ou menos Faz tempo Que eu não jogo De sniper Tomou uma balinha Ali do parceiro Sempre que eu pegar Snipe Eu vou meter Essa Oh raça imunda Cara Por que que todo Todo Oh Oh velho Eu tô no lugar errado Viu Eu vou pedir alforria Eu quero minha carta De alforria Pra sair fora Imediatamente Não nasci Não nasci Pra viver Pra viver nisso aqui não Hihihi Queota Lá vai o corlinho Hihihi 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 Vamos gente Vamos no meu carrinho Que eu quero dar queota Vamos no meu carrinho Que eu vou dar queota Caralho Ministro Neto Tá chatão Mas eu quero dar queota Gente Eu não posso É claro que eu posso dar queota Hihihi Eu sou um forçadinho Neto Hihihi Caralho Tá chatão Menor Vambora Indiano Indiano já evocou Os poderes de Shiva A gente vai fazer um inferno Nessa partida Pô Não tem nem carro Pra buscar o outro lá Mas ele pega aí Ah não Ele já pegou ali Tá tranquilo Tá tranquilo Ih Que que vocês acham Galera Que que vocês acham O que eu falei aqui Faz sentido pra você Entrar no relacionamento Doideira Só ali tu vai pegar Experiência pra caralho Bota a mina No loop mental Aluga um triplex Na cabeça dela Faz um terror psicológico Eu tô falando de terror Psicológico mesmo Fuder a cabeça dela Que ela vai fuder Com a tua também Só ali tu vai ganhar Uns 10 anos de vida De experiência Porra Em 5 meses Tu vai envelhecer 10 anos Tu vai voltar grandão Vai acabar aquela porra Ali tu vai Desde que não haja Agressão física Tem garota que vai Para as cabeças Indóida mesmo Vai querer te matar Filho Então Tu tem que saber O momento de puxar o freio Porque senão Vai descaralhar Aí tu vai acabar Numa delegacia Vai dar-lhe uma merda Tem que aterrorizar Com sabedoria Porque senão Aí o lerdão Vai casar É tragédia Anunciada Lerdão que casa É tragédia Anunciada É só vocês Olharem na internet O que que acontece É só vocês Olharem E vocês querem Seguir o exemplo Dos caras Ai caralho Vocês querem Seguir o exemplo Dos caras Calma aí filho Esse aqui Esse aqui ficou De xereca Ficou de xereca Porra Minha mulher Me largou Ministro Que que eu faço Eu só sei Daquem a outra Hihi Ah tu vai se fuder Pô Só fica nesse quarto Escuro aí Lerdão Não vai sobrar Muita coisa Pra tu fazer não Chorar É chorar No quarto Enquanto ela vai Tá quicando Pra outro mesmo Aproveita E me manda Mensagem no insta Fazer 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 Ter o otário De cornim Ai Que outra Tomou Que outra Ali galera Tomou Que outra Aí parceiro Porra Puxei errado Mané Quase que eu te mandei De arrastar Pra cima Vem Tomei Que outra Aqui Ministrão Calma Teu pai Tá aqui Que eu vou Revidar Pra ele Porra Forçadinho Neto Vai sair Daqui Com a cabeça Pendurada Caraca Você joga muito Obrigado Jogo muito E tenho carisma Né É diferente De ser um lerdão Mongolão Alguém andou Aqui A peripécia Dele A peripéciazinha Dele Peripéciazinha Dele Pô Ministro Coach É só Verdade Né Galera Vambora Que esse Gás Vai 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 Machucar Mano Ministro Coach É só Verdade Tem gente Aqui Que vai Sair Desse Vídeo Enfiando Dois Dedo No cu E chorando Mais A tru É tru Galera Tu for um moleque Bobalhoca Não se mete nessa não Papo reto A não ser que tu seja um cara de igreja Ter encontrado uma menina ali bacana lá no seu culto Aí é outra história né Foi Jesus que 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 mexeu Mas se tu é um cara infernal igual eu Que veio das profundezas do quinto dos infernos Não se mete nessa não que tu vai se aloprar Só vai trombar o demônio querendo te derrubar Se tu for um cara das profundezas Não se mete nessa Primeiro tu Tu ganha casca Aí tu vai poder brincar Ganha casca Vai pro confronto Vai pra guerra Vai pra guerra mental Aí depois tu Depois tu pensa É que tem muito menino bom aí no canal né Tem uns meninos bonzinhos aí pra caralho Ou que se finge E se fingir é pior Se porra Tem uns fingido aqui nesse canal Que também me acompanha galera Fingido só se fode na vida Cedo ou tarde Eles acham que eles ganharam o jogo Ah a vida tá boa Tô ganhando dinheiro Tô bem meu irmão Quando a cobrança vier E ela vai vir Tu tá fudido Porque a corda já tá no teu pescoço Escuta o que eu tô te falando A corda já tá no teu pescoço Fingido de menino bom É cheio Tá cheio de gente aqui Me assistindo aqui Fingindo de menino bom Conheço vocês galera Conheço vocês Tua hora vai chegar Tua hora vai chegar Porque a gente tá na tua cola A gente tá na tua cola Que é o bonde da estreva Só sangue ruim Só sangue ruim Agoniado E pode E pelo E pelo timbre da minha voz Tu escuta a verdade Vou levantar aqui o O que tomou que é outra Pelo timbre Pelo timbre da voz Você sabe que eu tô falando É verdade É melhor tu fechar teu cozinho Caraca Me cai aqui Me levanta aqui rapidinho Porra Me joga muito Me levantou duas vezes De nada Moleque De nada Se inscreve no canal Deixa gostinha Eu vim aqui Pra trazer a solução Eu sempre Sempre que eu venho aqui Galera Pra trazer a solução Pra tua vida Se tu seguir meus conselhos Porra Tu vai Quando chegar a hora Da tua morte Tu vai falar Porra Eu sou um cara foda Fiz E aconteci E saí ileso Ileso não Porque a gente sempre Se foge no final Mas Tu vai falar Porra Foi pica Agora Tu ficar de mongolão Dando hate No meu canal Porque eu tô falando É true Meu irmão Vai ser a sua destruição Essa vai ser a sua destruição Quem avisa Amigo é Melhor que tu faz É me acompanhar Aqui dia e noite E botar teu filho Pra me acompanhar Trinta minutos Teu filho crescendo Assistindo ministro Aí teu filho De sete Oito anos Caralho O moleque Já vai Já vai Já vai crescer Transcendendo Porra Vai chegar Com 18 anos Vai tá botando Muito maluco de 30 No chinelo Porra Já vai chegar Com a consciência expandida O cara tá tirando aqui Ah não O maluco botou um Ih eu esqueci Do pula pula Caralho Ih mané O cara tá lá Ai Sai daí Deve tá cheio De vagar Ah não Só tem mais Ah Tá todo mundo Campeirando ali dentro Porque foi aonde O cara que me matou Deve tá lá Até agora Vocês duvidam? Deve tá lá Até agora Daqui a pouco Ele bota a cara Em algum lugar Porra Esse vídeo foi pica Galera Esse vídeo foi pica Foi só true Porra Olha ele lá Mesmo cara Que me matou No mesmo lugar A partida inteira E matou o cara No molotov Filha da puta Ele tá lá Trinta minutos Esse aí é perseverante Homem de Jesus Vamos de cantinho Aqui Ali Menino Daniel O maluco Não bota Não bota o bigode Bota o bigode Aí que tu vai Vai ficar com a cabecinha pendurada Cabecinha pendurada Ministro Galera Dá uma olhada No short do canal É que eu tô com uma ideia De postar alguns Cortezinhos lá Alguns inéditos De repente Quando esse vídeo for pro Que eu não sei quando Também De repente Eu tenho apostado Alguma coisa A hora de mudar Acorda pra vida Lerdão A hora de mudar Tua vida É agora Porra A hora de você Trazer a mudança É agora Já chega de ser tratado Como um Cachorro sarnento Quem quer parte 4 É que não dá Não dá pra falar Tudo que eu quero falar Não dá É muita coisa Vocês precisam De uma live De 5 horas Pra ver se Aparece uma luz No fim do túnel Porque porra Numa partida Só não tem como Ah eu vou fechar Isso aqui E vou esquecer Tudo que eu falei Vai ter que ser Uma live de 5 horas Mas vai dar Esporro em você Porque tá foda É uma passação De vergonha Que eu fico olhando Eu falo Caralho Não tem condição Não 33 graus Tá de sacanagem Calor do cacete Porra Tu tá de deboche Também né Aí é muito deboche Filha da puta Isso aí é seguidor De Riri Que é outra Certeza Gente Essa arma aqui É muito difícil Que caralho De arma é essa Chegou aqui Quando hein Se fosse uma M4 Eu tinha derrubado Quatro balas e um sonho Se eu perco Essa troca Aqui Eu já saio chutando Tudo Tudo já Já paro o vídeo Por aqui Também Dá uma riladinha Como que Não quer nada Caralho Que vídeo foda Vou deixar um like Eita berrilzinha Canta berrilzinha De 30 mil reais Se liga Se liga Minha granada A skin da minha granada Galera Caralho A skin da minha granada Pica com a asinha de borboleta Toma Errei Agora com a skin Skin de anjo Asinha de pombo Olha Caralho Explosãozinha Pica Caraca Olha a skin da minha Explosãozinha Tá foda Galera Vocês viram A explosãozinha Toda colorida Do minitro Eu vi Só vê Quem é inscrito Dessa caceta Se você não viu Porque tu não é inscrito Não se inscreveu Caralho Cai no lobby Dos ali babaco brasileiro Coisa boa demais Coisa boa demais Deu pra brincar Deu conteúdo Jogou conteúdo No meus peitos Porra Só não sei Quando esse vídeo Vai pro ar né Só Deus sabe Se é que vai Se é que vai Tem essa Que eu não tô com paciência Pra muita coisa mané Tô virado Tô virado no 360 Ultimamente Mas tô com paciência Pra nada Minha parada É arrumar confusão Arrumar caô Não é ficar jogando Mas não Foi-se o tempo Minha parada É arrumar confusão Arrumar uma treta Fazer um dinheiro No ódio Porra Ficar cuidando de vocês Tá foda Pra minha cabeça Tá foda